Música Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Edward Shin e o Chris Smith. Como sempre antes de começar eu tenho que listar quais são os gatilhos do vídeo de hoje que são vício em apostas, lavagem de dinheiro, espancamento, possível desmembramento e desaparecimento, ok? Edward Shin, ele era filho de imigrantes coreanos, um cara que vivia pelo trabalho. Não se sabe muito sobre a infância dele, mas a gente sabe que ele sempre foi do tipo que estava melhorando, sempre se aprimorando, sempre descobrindo um jeito de ganhar mais dinheiro no geral. Ele queria subir na vida, ele queria mais. Status era algo muito importante pra ele desde muito jovem, ok? E foi buscando esse status e buscando ser um homem de negócios, de sucesso, que ele abriu uma empresa de venda de dados com um colega de universidade chamado Chris. Chris Smith nasceu em Watsonville, na Califórnia, nos Estados Unidos, em uma família que adorava surfar, nadar, andar de jet ski, tudo isso. As pessoas consideravam ele um cara muito bacana, do tipo que adorava pagar viagens pros seus amigos e sonhava em viver do esporte, principalmente o surf. Porém, ainda jovem, ele se machucou enquanto praticava windboard. E windboard, eu não sabia bem o que era, mas é aquele esporte em que você tem meio que uma prancha à vela, em que você não só se equilibra na prancha, você também precisa se guiar pela vela. Mas é, ele se machucou praticando windboard e precisou desistir do sonho de ser atleta. Como a família dele já tinha bastante dinheiro, eles sugeriram que ele deveria ir pra universidade, entrar no ramo de finanças e investimentos, e simplesmente continuar trabalhando com esse dinheiro que ele já tinha. Ele já era herdeiro, mas eles queriam que ele trabalhasse, né? Não queriam que ele vivesse de férias. Então, foi isso que ele fez. Ele foi estudar. E em 2009, o Chris se mudou pra Laguna Beach, onde abriu a sua empresa de investimentos com o seu colega, Ed Shin. 800 Exchange era uma dessas empresas de venda de dados e geração de algoritmos. Era por empresas assim que o seu telefone ia parar nas mãos do pessoal do telemarketing. Eles eram esse tipo de empresa. E foi um grande sucesso pros dois. Mas a maneira como cada um gastava esse dinheiro era bem diferente. Como vocês devem imaginar, o Chris, ele queria se divertir. Ele era do tipo que recebia o salário e saía pra viajar com a família naquele mês. Voltava alguns dias depois, bronzeado e pronto pra próxima. Ele gostava de se divertir. Já o Ed era do tipo que não parava nunca. Ele queria acumular esse dinheiro, ele queria cuidar da sua família, ele já era casado, se eu não me engano ele tinha filhos também. E queria investir, queria fazer o dinheiro trabalhar pra ele. Sabe? Como eles dizem. É, os dois eram homens bem diferentes, mas era isso que fazia os negócios funcionarem. Um deles era meio que o cérebro da operação, o Edward. Controlava tudo, realmente observava a parte financeira. E o Chris era meio que o rosto da empresa, era ele quem conversava com os clientes. Era muito bom no marketing, né? Mesmo assim, lá pra metade de 2010, de acordo com o Ed, o Chris estava cansado. Ele parecia não querer mais trabalhar e os amigos concordavam. O cara era um espírito livre. Ele não gostava de ter que vestir gravata e passar horas no computador. Ele tinha até dito pra algumas pessoas que podia desistir daquilo ali a qualquer momento e virar bartender no Havaí. Assim, ele teria tempo pra surfar todo dia de manhã e trabalharia só à tarde e à noite, sabe? Pois é, parece que foi isso mesmo que aconteceu em junho de 2010. A família do Chris estava esperando por ele no aeroporto no dia 4 de junho, porque ele disse que ia buscá-los. Eles estavam voltando de uma viagem, né? Como eu disse, eles tinham dinheiro, adoravam passear, adoravam viajar. Estavam voltando de uma viagem e o Chris disse que ia buscá-los, mas ele não apareceu. Quando chegaram em casa, eles telefonaram várias vezes, foram até a casa dele, perceberam que o equipamento de surf e de esportes ainda estava todo na garagem. Então, ele não tinha ido se aventurar em algum lugar, né? Ele não tinha saído pra passear e pra praticar esporte, já que todo o equipamento estava na garagem. Bom, o Edward disse que foi isso que ele fez. Chris, aparentemente, vendeu a sua parte da empresa por um milhão de dólares e foi viver a vida nas Ilhas Galápagos. Alguns dias depois, dia 7 de junho, a família recebeu um e-mail dele, dizendo que tinha saído de férias umas três semanas na Costa Rica, de acordo com ele. Mas ele mandaria mais mensagens e fotos. E era isso. A família acreditou, por enquanto. O Chris, ele era um cara espontâneo. Ele podia ter tido uma semana difícil e disse, não quero mais trabalhar, vou vender isso aqui, nunca mais eu volto. E foi passar férias na Costa Rica, ok? Sabe? Acontece. Porém, naquele mesmo dia, a namorada do Chris entrou em contato com a família e disse que ele tinha terminado com ela por mensagens de celular. E aí a família ficou preocupada. Porque ele nunca faria isso. Primeiro, ele estava apaixonado por aquela mulher. Era a primeira vez que o irmão dele ouvia ele falar em casamento. Ele estava obcecado com aquela mulher, ele adorava aquela mulher. E ele terminou por mensagem de celular. Foi bem esquisito. Ela ficou muito magoada, como vocês devem imaginar. Todo mundo começou a achar, não, tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Porque ele não é assim. E aí o irmão dele recebeu um e-mail do Chris, dizendo que ele estava saindo com uma ex-modelo da Playboy. Muito estranho. Bom, a família começou a suspeitar, né? Alguma coisa estava muito errada. Ele não apareceu para buscar o pessoal no aeroporto. Ele terminou com o namorado por mensagem de texto. E agora ele estava saindo com uma modelo da Playboy. Era tudo longe da realidade do que o Chris costumava fazer. Ele era um cara muito família. No dia 12 de julho, ele enviou mais um e-mail, dizendo que estava na Argentina, em um barco, com a sua namorada modelo. E avisou que não teria internet até chegar a Buenos Aires. Ótimo. A família mandou vários e-mails nesse momento, enquanto ele não estava com internet, porque não chegou a Buenos Aires. E pediu por fotos, pediu por uma ligação telefônica. Mas quando ele respondeu esses e-mails, ele falou que não, porque ele perdeu a câmera. Perdeu a câmera na viagem, e disse que não estava a fim de telefonar para ninguém mesmo. Estranho. O pai do Chris, então, já frustrado com essa história, decidiu mandar um e-mail com perguntas pessoais sobre ele, para ter certeza de que aquele era o Chris. Perguntas sobre a infância, perguntas sobre onde eles moravam quando o Chris era mais novo. E se ele não respondesse essas perguntas corretamente, e não mandasse uma foto sua para a família, né? Ele ia chamar a polícia? Porém, o Chris, nesses e-mails, ele respondeu todas as perguntas corretamente, e pediu desculpas por não poder mandar uma foto, porque realmente ele perdeu a câmera. E o pai acreditou. E foi isso por enquanto. O pai disse, olha, tem que ser ele, porque só ele sabe o nome da rua onde a gente morava, quando ele tinha 5 anos, o nome do barco, do avô, várias coisas assim. Então o pai acreditou. Edward, o ex-sócio da empresa lá do Chris, né? Contratou o irmão do Chris, chamado Paul, para trabalhar na empresa. Tudo parecia estar indo muito bem. A empresa estava fazendo muito dinheiro. E para comemorar o sucesso da 800 Exchange, o Ed decidiu mandar todo mundo para Las Vegas. E olha que coincidência. Em um dos bares, eles esbarraram com uma modelo chamada Tiffany. Tiffany era a ex-modelo da Playboy, que o Chris dizia estar vendo na Argentina. Que estava passeando com ele de barco na Argentina. Agora ela estava de volta nos Estados Unidos. E o Paul, né, irmão do Chris, ficou muito feliz. Se apresentou, falou, nossa, me diz como é que ele está, que ele não manda mensagem para a gente faz um tempo e tal. E a Tiffany, né, sua modelo, disse que não conhecia o Chris. Não sabia de quem eles estavam falando. Ela nunca visitou a Argentina na vida. Pois é, Chris, se é que era mesmo o Chris, estava mentindo nesses e-mails. O Paul decidiu não dizer nada, não questionar o irmão sobre isso. Para não deixar ele com vergonha, alguma coisa assim. O cara deve estar com a autoestima baixa e achou que seria legal me dizer que estava com uma modelo maravilhosa num barco na Argentina. Mas tudo bem, sabe, deixou passar essa. Mas a família percebeu que nos seus novos e-mails e nas suas novas mensagens, o Chris estava ficando cada vez mais sentimental. E as mensagens estavam ficando mais curtas. O cara estava viajando o mundo todo, pisou em quase todos os continentes, de acordo com todos aqueles e-mails. Mas ele dizia estar triste. Dizia que estava usando drogas e se sentindo sem rumo. E aí a família dizia, se você está se sentindo sem rumo, volta pra casa. A gente cuida de você, né? Família. Mas ele não queria. No dia 26 de dezembro de 2010, após seis meses sumido, o Chris mandou um e-mail pro seu irmão, Paul, dizendo que esqueceu do Natal. Esqueci que era Natal. Ele disse que ia vender ouro... Ouro. Olha. Ele disse que ia vender ouro em Ruanda pra poder investir esse dinheiro em uma nova empresa. Convidou seu irmão pra participar desse investimento e disse que logo mandaria notícias. Mas ele nunca mais voltou. Ele nunca mais mandou nenhuma mensagem. A família ficou, obviamente, preocupada e depois de três meses sem notícias, eles comunicaram o seu desaparecimento em março de 2011. Eles mostraram todos os e-mails pra polícia e pediram que o passaporte do Chris fosse rastreado. Porque ele era obrigado a usar o seu passaporte pra entrar em todos esses países. Mas eles disseram que o Chris não usava seu passaporte há mais de um ano. Ele não saiu dos Estados Unidos no ano anterior, pelo menos o seu passaporte não saiu dos Estados Unidos. Edward Sheen disse que o colega vinha falando sobre passaportes falsos antes de sumir, mas ele não sabia bem o porquê. Isso, é claro, não fazia o menor sentido e o Edward parecia ter sido o último a falar com o Chris antes dele sumir. Então ele foi levado à delegacia pra interrogatório, finalmente. Tudo que ele falou foi que o Chris não queria trabalhar a vida toda. Pegou o dinheiro e foi viajar. De acordo com ele, era tudo que ele sabia, que o cara não queria trabalhar. E foi viajar. Ele até acrescentou que na última vez que os dois se viram, o Chris tinha bebido demais. Fez uma bagunça horrorosa no escritório a ponto de vomitar e urinar por todo o carpete do escritório. E foi embora dizendo que não voltaria nunca mais. Aparentemente, em janeiro de 2011, Ed abandonou o escritório sem avisar o proprietário e se mudou pra outra sala em outro prédio, porém na mesma rua. E ele disse que fez isso porque ele não conseguia se livrar do cheiro ruim que ficou naquela sala, depois que o Chris destruiu o lugar, antes de ir embora. Bom, se ninguém está usando a sala, a gente pode dar uma olhada nela, né? Sim. No antigo escritório, investigadores encontraram pequenas manchas de sangue no interruptor e nas maçanetas. Parecia que o lugar tinha sido limpo profissionalmente, o que faz sentido, né? Já que era uma sala de escritório pública e agora estava aberta pra ser usada, né? Mas, mesmo assim, ainda havia sangue em algumas partes do lugar. Era o sangue do Chris. Testes com luminol também indicaram que havia muito mais sangue na sala antes, mas foi limpa várias vezes, né? Houveram várias faxinas nesses quase nove meses, desde que tudo aconteceu. Então, era difícil encontrar mais sangue no local, mas com certeza havia mais. Inclusive no teto. Eles também conseguiram recuperar o velho computador do Chris e os arquivos indicavam uma história bem diferente daquela contada pelo Ed. Aparentemente, em 2010, o Chris havia descoberto que o Ed tinha o péssimo hábito de lavar dinheiro. Roubar dinheiro. Ele já havia feito isso antes em uma outra empresa e agora ele estava roubando dinheiro da 800 Exchange. Não só isso, como ele tinha muitas dívidas por conta do seu vício em apostas. 185 mil dólares em dívidas. Percebendo que, em algum momento, o Ed ia quebrar a empresa, roubando dinheiro da empresa, né? Tanta frequência. O Chris pediu pra sair. Ele falou, eu vou vender a minha parte pra você e eu vou sair dessa empresa antes que você quebre ela. E no mesmo dia em que ele saiu da empresa e vendeu a sua parte pro Ed, dia 4 de junho de 2010, foi quando ele desapareceu. Depois de algumas horas de interrogatório, o Edward confessou a verdade. Ele disse que matou o Chris no calor do momento e passou seis meses mandando e-mails pra família dele por medo de ser preso. Edward disse que o Chris realmente estava bêbado naquele dia, vomitando por toda parte e literalmente fazendo xixi no carpete. E ele ficou com muita raiva. Os dois discutiram, brigaram, o Chris finalmente falou pra ele, olha, eu sei que você tá roubando dinheiro, você vai ter que me devolver esse dinheiro. E o Ed o empurrou. O Chris bateu a cabeça no canto da escrivaninha do seu escritório e faleceu. Mas essa é a história do Ed. As pessoas acreditam que não foi isso que aconteceu, porque se ele tivesse simplesmente caído com a cabeça na escrivaninha, não teria sangue no teto do escritório. Bom, continuando a história do Edward. De acordo com o Edward, ele telefonou pra um colega e pagou bastante dinheiro pro cara se livrar do corpo. E foi isso. Mas isso não soa muito verídico, né? Então, rastreando o cartão de crédito do Ed e o seu celular, foi possível descobrir como e onde ele se livrou do corpo do Chris. Edward alugou uma caminhonete e dirigiu até o deserto da Califórnia, próximo à fronteira com o México. Foram duas viagens nas quais ele aparentemente descartou partes do corpo em diferentes pontos do deserto. Quando questionado, o Ed disse que foi pro deserto porque precisava pensar. E ele foi duas vezes porque ele estava andando em círculos e tinha medo de voltar pra casa. Pensou em ir pro México e fugir pro México, mas desistiu. E aí ele começou a escrever aqueles e-mails pra família do Chris. A verdade é que ele assassinou o sócio da empresa pra não precisar devolver o dinheiro roubado e pra que ninguém descobrisse que ele vinha lavando o dinheiro. Após meses de buscas, o corpo não foi encontrado. Já fazia 10 meses desde o assassinato. O deserto na Califórnia é um lugar quente, seco e com muitos animais que provavelmente já haviam consumido as partes do corpo. Chris Smith nunca foi encontrado. A família não tem esperanças de encontrar o corpo dele tão cedo. Em 2018, 8 anos depois do crime, Edward Yong Hong Shin, de 40 anos de idade, foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. Sem a possibilidade de liberdade condicional. E o cara tinha família, o cara tinha filhos, tinha esposa, ninguém sabia de nada. A esposa não sabia nem que ele era viciado em jogos. Mas é. Me digam o que vocês acham dessa história, pessoal. Me digam se vocês, no momento dos e-mails, achavam que o Chris estava vivo ou não. E como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Muito obrigada, como sempre. E se você gostaria de ser membro ou gostaria de ajudar usando o cartão de crédito ou o mercado pago, você pode clicar no botão Seja Membro ou dar uma gorjeta usando o Valeu. Mas se você prefere usar o Pix, que é bem mais rápido, o Pix do canal vai estar aparecendo aqui embaixo, se você quiser ajudar. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!